...para transmitir o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, iniciativa primeira, pioneira em todo o Brasil. Pela primeira vez estamos realizando uma prova de Fórmula 1. A Rede Globo de Televisão já está mostrando o autódromo de Pernáquios, que recebe na tarde de hoje um público record, estimado em mais de 150 mil pessoas. ...público absolutamente record no autódromo de Interlagos. Daqui a pouquinho nós teremos Emerson Fittipaldi, nós teremos Carlos Reutemann, nós teremos Rony Peterson, nós teremos os Cobras, os expoentes máximos da Fórmula 1 no mundo inteiro, correndo aqui nesta pista, aqui em Interlagos, aqui no Brasil. Geraldo José de Almeida dá o seu boa tarde à Rede Globo de Televisão. Alô, alô minha gente, o Terço falou e falou bem. É realmente de impressionar e de empolgar esta notável realização, pela primeira vez em pista brasileira, de uma prova Fórmula 1. Os bólidos passaram a poucos instantes, passaram, voaram diante das nossas vistas, aqui no posto central de onde transmitimos. É uma prova que arrebatou o Brasil inteiro. Nós podemos dizer, sem medo de exagerar, que vimos automóveis de todos os rincões brasileiros. Vimos automóveis lá do extremo norte. ...de Curitiba, de Florianópolis, de Blumenau, de Porto Alegre, de Caxias, enfim, gente que ama o automobilismo. Este esporte, sem dúvida nenhuma, empolgante e sensacional, e que traz aqui para a pista de Interlagos. Hoje, indiscutivelmente, uma das cinco mais perfeitas pistas do mundo. Não somos nós que o dizemos. É a Federação Internacional de Automobilismo, que assim classificou, na tarde de ontem, a pista de Interlagos, plenamente apta para uma... Os pilotos largarão dois a dois, em pelotões de dois carros. Poliposition, posição privilegiada para o nosso Emerson Fittipaldi. Lotus 72D, número um, que conseguiu o tempo de dois minutos, 32 segundos, 363 milésimos. Novo record absoluto da pista de Interlagos. Ao seu lado, à sua esquerda, Carlos Reutemann, argentino, com Prattman, PT 34. Reutemann conseguiu o tempo de dois minutos, 34 segundos, 387 milésimos. No segundo pelotão, Rony Peterson, o sueco, carro número 10, o macho, 721. Peterson conseguiu o tempo de dois minutos, 34 segundos, 616 milésimos. Ao seu lado, Wilson Fittipaldi Jr., outro brasileiro. Wilson com uma Brabant, PT 34. Wilson conseguiu o tempo de dois minutos, 36 segundos, 344 milésimos. Terceiro pelotão, vem o carro número 2, David Walker. É o companheiro de escuderia de Emerson Fittipaldi. Também com uma Lotus 72D. David Walker conseguiu o 2,37,686. Logo após, o francês Jean-Pierre Beltoise, com uma BRM. Beltoise conseguiu o 2,37,793 milésimos. A seguir, outro brasileiro, José Carlos Passi, com o macho, 721, 2,39, 376 milésimos. Ao seu lado, Henri Pescarolo, com o macho, 721, que obteve 2,40 e 21 milésimos. Logo após, o inglês Peter Getsing, com uma BRMP 160, com o tempo de 2,40,988 milésimos. Ao seu lado, o nosso Luizinho Pereira Bueno, do Brasil, com o macho, 721, que obteve a marca de 2,41,606 milésimos. Helmut Marko, vem atrás, com o BRM P153, obtendo a marca de 2,46,391 milésimos. E, por último, Alex Soler Roy, com a BRM P153, que obteve 2,51,541. Os carros já estão alinhados para a largada. Posição principal para o nosso Emerson Pitbull, que obteve nos treinos, exatamente na última volta que deu na pista de Interlago. Exatamente na última volta, Emerson anotou 2,32,363, o que dá uma média horária de 188 quilômetros. Faltam 2 minutos apenas para a largada. É uma festa do automobilismo brasileiro. Aí estão! As forçantes máquinas da Fórmula 1. Petrobras, Fórmula 1 em postos de serviço. Os senhores podem observar aí, à esquerda de seu aparelho, Emerson Pitbull, carro número 1. Vale registrar, também, que estamos realizando para todo o Brasil, um teste experimental de transmissão a cores. Tanto o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, está sendo transmitido experimentalmente a cores para todo o Brasil. Acelere o progresso do país, investindo através da Embratur. Público excelente, excepcional o público, que compareceu desde oito horas da manhã, aqui no Autódromo de Interlagos. Atenção! São convocados os carros para os alinhamentos definitivos. Aí vem Emerson, carro número 1. A seu lado, o argentino, Carlos Reutmann. Lago atrás, o sueco, Rony Peterson, número 10. E Wilson, futebol de júnior, número 9. Atenção para a largada. Boa sorte! Vai Wilson, tomando a dianteira. Wilson Fittipaldi faz a tomada da curva número 1. Aí vão eles, Wilson Fittipaldi, carro número 9 na frente. Está alcançando o retão. É o Wilson Fittipaldi, seguido de Emerson Fittipaldi. Número 9, e número 1. Emerson tenta encurtar a distância, vejam Emerson! Lá vai Emerson! Ainda não. Vão para a curva 3. Entram para o Miolo. Wilson na frente, carro número 9. Aí está ele. O Wilson seguido de Emerson. É uma boa margem. Curva da ferradura, lá vão eles. Vão para a subida do lago. Ainda o Wilson com boa margem de vantagem. A proposta. Vão para a curva do Sol. Aí está Wilson Fittipaldi Júnior. Faz a tomada de curva. Vejam a precisão. Aí vem o Ursinho. Logo atrás, mas sem conseguir o seu vácuo, Emerson Fittipaldi. Vão para a curva do Laranja. Espero que seja. Muito bem. Agora o S. Entortou o Ursinho e perdeu tempo com isso. Olhem como o Emerson colou no vácuo de Wilson Fittipaldi Júnior. Ferradura. Aí vem o Ursinho. Vão se aproximando da curva do Pinheirinho. Hoje ela disse que queria ir para a praia, se queimasse. Ô, Geraldo, olha o Ursinho aí. Aí vem eles, minha gente. O Wilson Fittipaldi Júnior em primeiro lugar. O Wilson Fittipaldi Júnior em primeiro lugar. completa a sua primeira volta. O Wilson Fittipaldi Júnior. Passaram Wilson Fittipaldi Júnior. Passaram Wilson Fittipaldi em primeiro. Emerson em segundo. E o argentino Carlos Reutmann em terceiro. Lá vão eles para o retão outra vez. Aí vai o Ursinho. Força, menino. Vamos lá. Escolha agora. Roberto Carlos. Detalhes. The Wacky Clackers Crazy Balls. Um abraço. Aí vai o Ursinho. Emerson procura diminuir a distância que o separa. Vão para o miolo. Graças a Deus. Saíram do anel externo. Agora está o miolo. Tenta o Ursinho encurtar a distância e até mesmo procurar o vácuo deixado pelo carro de seu irmão. Aí vem o Ursinho. Curva da ferradura. O Rony Peterson vai em quinto lugar. Os senhores viram a passagem de Peterson aí na curva da ferradura. Wilson. Emerson. Como é que o seu irmão foi e deixou você... Pois é. Até de sorte. Vale registrar que essas máquinas, lá no retão, na reta oposta, eles atingem velocidades superiores a 340 km por hora. Quem você? É dela. Essa aí é a curva do Sol. A mente é a sua cunhada. Wilson vai agora para a curva do Sargento. Emerson tenta a passagem, ainda não. Olha aí o Roitman também em terceiro. Fórmula 1. O sucesso. Roitman já conseguiu alcançar o vácuo de Emerson Fittipaldi. A curva do Sargento. O farro meia dúzia do Pátio parece que está querendo parar. É, bem mal o Pátio. Aí vai o Wilson, o Emerson, o Roitman. Vamos para o Pinheirinho. Ô Geraldo, olha eles aí. Eles vêm vindo, minha gente. Foram para o Putuzelo. Entraram no mergulho. Vão entrar agora na junção. Atenção. Aí vem eles, minha gente. E espetacularmente, ainda na frente, Wilson Fittipaldi Jr. Quando o Pátio vai para o box reparar o seu motor. Eles vêm vindo. Já agora nos dão conta que 210 mil pessoas. Wilson Emerson Roitman. O mesmo panorama da corrida. Passa a vez do alto. Passa também o Zip Pescarou. Oizinho Pereira Bueno um pouco atrasado. Aí está o Wilson. O Wilson no retão. Emerson vai o trabasar. Aí está. Emerson é o novo líder. É o novo líder. Passa a vez agora. É o Manu do presidente. Manu. Wilson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi agora na ponta. Emerson Fittipaldi, minha gente. Aí estão tomando a ferradura. Emerson Fittipaldi na posição de liderança. Vejam a perfeição da curva. Wilson em segundo. Roitman em terceiro. Peterson em quarto. A briga vai sair aí entre esses quadros. Vamos acompanhar, amigos. Vamos colar os nossos olhos no que vão fazer esses quatro ases da Fórmula 1. Petrobras. Além de tudo, brasileira. Aí está Emerson. A curva do sargento. Beleza, 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 beleza. Emerson Fittipaldi. Carro número 1. Lotus 72D. Emerson conseguiu livrar alguma vantagem. Para Wilson e para Roitman. Agora sim, aparecem Wilson e Roitman. Seguidos imediatamente pelo suéco Rony Peterson. Emerson. Aí vai Emerson. Vai Emerson tomando o pinheirinho. Geraldo. Olha o Emerson aí. Emerson Fittipaldi é um espetáculo na pista de Interlagos, minha gente. Que volante, olha ele, no mergulho. Bem-vindo agora, saindo do mergulho. Emerson Fittipaldi com a sua máquina número 1. Atenção. Aí vem eles, minha gente. É Fórmula 1 na pista de Interlagos. Emerson Fittipaldi vai completar a terceira volta. Atenção. Olha a raça de chegada. Emerson Fittipaldi, minha gente. Emerson. Wilson. Peterson. Roitman. No mergulho, o sueco Rony Peterson conseguiu superar o argentino Carlos Roitman. Agora passa também Henri Pescarolo. E agora é a vez de Luizinho Pereira Bueno. No retão, aí vai Emerson. Vai para a curva 3. Passa agora o número 18, Alex Soleroy. Aí vai Emerson. O grande prêmio Fórmula 1 é uma vitória do automobilismo brasileiro, graças também ao apoio da Enveratur. Aí está Emerson Fittipaldi tomando a curva da ferradura. Estão no miolo. Ferradura vai para a subida do lago. Próxima vez, eu queria que o Antônio justamente ganharam o voo. Certo? Esse que os senhores veem aí é Luizinho Pereira Bueno, um pouco atrasado. Mas é outro piloto brasileiro a ingressar no fechado círculo de pilotos de Fórmula 1. Aí está Emerson. A curva do Sol. Lotus 72D, número 1. Emerson Fittipaldi. Aí vem ele. Vamos completar a quarta volta. Emerson Fittipaldi é o líder. Já ganhou o Roberto, tá? Ok, tá. Vamos a luz de propaganda. Curva do Laranja. Agora é o S. Olha aí, minha gente. Vocês querem... Aí está. Vai Emerson para o Cotovelo. Emerson conseguiu uma boa margem. Para o segundo colocado, que é seu irmão Wilson Fittipaldi. Este é Luizinho. Aí está Emerson outra vez. Cotovelo. Vai para o mergulho. Pinheirinho. Olha a escurva do Pinheirinho. Agora não existe mais aquele Pinheirinho ali, não é, Geraldo? Acabaram com o Pinheirinho, mas a turma continua. Vejam como mergulhou bem. Emerson Fittipaldi. Carreira sensacional. Espetacular. Ele sai bem do mergulho. Vai agora. Para a curva da junção. Vai entrando na curva do portão. Atenção. Aí vem eles, minha gente. E mais uma vez. Emerson Fittipaldi na frente. Aí vem ele. Emerson Fittipaldi. Uma boa margem para Wilson Fittipaldi em segundo. Rony Peterson em terceiro. É a quarta volta. Agora passa o argentino Carlos Reutemann. Aí vai Emerson para o retão. Aí, 340, 340 e poucos quilômetros por hora. Rede Globo de Televisão. Sexta-feira nobre com caso especial em fones. Agora sim, informação mais completa para todos. O vovô e o neto, o pai e o tio. O vovô e o neto, o pai e o tio. O vovô e o tio. O vovô e o tio. O vovô e o neto, a mamãe e o tio. Em 1972, leve o mundo para casa. A filha agora mesmo, o hotelário de São Paulo. Um jornal da regra família. O vovô e o tio. 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 Muito obrigado. E a toda hora vão estar presentes, você vai ver de um outro caminho, na sua vida. Muito bem amigos, voltamos a Interlagos, ainda com Emerson Fittipaldi em primeiro lugar. Em segundo, Wilson Fittipaldi, aí está Emerson. Em terceiro, o sueco, Rony Peterson. Reto oposta, aí vai Emerson, tem boa margem, tem cerca de 5 segundos de vantagem para o Euro. É a quinta volta de uma corrida prevista para 37. Aí está Emerson. Vai para o miolo. Curva da ferradura é esta que vai aparecer aí agora. Aí está ela por inteiro. Lá vai Emerson. Lá vem o Wilson, o segundo colocado, e o sueco, Rony Peterson. Só agora aparece o argentino Carlos Reutemann. E logo, 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 logo atrás, vem o francês Jean-Pierre Beltoise. Aí vai Wilson. Carro número 9, segundo colocado. Boa performance do Wilson Fittipaldi. Emerson, em terceiro, em terceiro. Emerson, a esta altura, está contornando a curva do sargento. Boa vantagem de Emerson. Aí está ele. Sousa Cruz prometeu. Fórmula 1 está aqui. No pinheirinho Emerson Fittipaldi. Ô, Geraldo. Olha o Emerson aí. Aí vem ele, minha gente. Categoria. Calma. Muita categoria mesmo. Olha aí a abertura de curva. Cortando bem para entrar na aceleração. Vai ele baixando para o mergulho. Vai sair muito bem no mergulho. Saiu bem no mergulho. Já vai subir a rampa da junção. Vai entrar na junção com aquela categoria que Deus viveu. E atenção. Aí vem eles. Completando a sexta volta. Ainda em primeiro lugar, Emerson Fittipaldi do Brasil. Emerson. Wilson. Tony Peterson. E que deu o argentino? O Reitman se atrasou bastante assim. Aí vai Emerson. Vai para a reta oposta. O retão. Performance segura. Absolutamente seguro o nosso Emerson Fittipaldi. Estreando a sua Lotus 72. Vai para o Miolo. Vejam como aproveitou tudo. Vai tomar a ferradura. Emerson Fittipaldi. Um grande abraço. Fez a tomada de golfe. Agora para dentro. Aí está a ferradura. Wilson. E Peterson atrás. Por enquanto apenas o irmão é que vai apertando o Emerson. E a briga pelo segundo lugar está muito boa, Geraldo. O Peterson não dá uma folga ao Wilson Fittipaldi. Aí vão eles. Olha só. Mesma vantagem. Lá vai o Wilson. Abriu um pouquinho agora. Vejamos a curva do camping. Encostou o Peterson outra vez. Boa tomada de Wilson. O Peterson faz a curva um pouco mais por dentro. Ganhando um pouco mais de terreno. Você percebeu, Peterson, como ele cortou o vácuo do Peterson. Ele deu a rabiada cortando o vácuo. Para tirar o vácuo. Lá vai o Peterson. Olha aí. E olha o outro corte. É uma técnica perfeita. Que pilotos tem o Brasil, minha gente? A briga pelo segundo lugar entre Wilson Fittipaldi Jr. E o Rani Peterson. Aí estão. A curva do sargento, não? Wilson e Peterson. Nessas alturas, o nosso Emerson já deve andar lá pelo Brieirinho. Quem sabe? Wilson e Peterson. A briga está muito boa. Excepcional o público que comparece ao topo. No próximo de Interlagos na tarde de hoje. Desde oito horas da manhã. O público muito bom. Aí está o Emerson. Lá vem ele. Emerson Fittipaldi em primeiro. Wilson Fittipaldi em segundo e em terceiro. O Sérgio Bonifíter. Lá vão eles. Lá vai Emerson tomando a curva um. Estão completando, estão fazendo a oitava volta. Corrida prevista para 37. Petrobras. Sua e de 90 milhões. Nossa. Aí vai Emerson. Vai entrar no miolo. Aí está. Muita categoria. Muita categoria. Que luz, que luz que ele vem mantendo sobre o segundo colocado. Que é o seu irmão Emerson. O Wilson está lutando com o Peterson. Absolutamente seguro. Absolutamente tranquilo. Tirando o máximo de sua máquina. O Emerson Fittipaldi faz todas as curvas. Praticamente passando com os pneus na mesma margem. Olha a briga pelo segundo. Ainda o Wilson. E o Sueco Pips. Que é considerado como uma das grandes revelações da Fórmula 1 no ano que passou. Estamos em uma transmissão experimental agora esperada. Rede Globo de Televisão. O Lucinho ainda mantendo a vantagem que o separa do sueco Rony Peterson. Boa curva. Procura evitar. Vejam como o Wilson foge da frente do sueco. Para evitar que o sueco colhe. Aproveite o deslocamento de ar provocado pela sua máquina. Vejam agora. Viu como ele vem para cá? Vai para lá outra vez. E como o sueco persegue o vácuo. Você repara que não quer sair pela lateral. Isso dá uma vantagem de 4 a 5. Isso pode parecer ridículo diante de uma máquina que anda a 340, mas tem uma influência bárbara. Tem uma influência muito grande. Vão tomar a junção outra vez para sair. Vão tomar a junção outra vez para sair. É ele que vem aí, minha gente. Agora o Wilson. Lá vai Emerson. Wilson. Peterson. Wilson abriu uma boa margem para o Peterson. Tá bom. Então tchau. Fórmula 1 em Interlagos. Oh, sucesso. Meus amigos, vamos me informar que a diferença do Emerson para o seu irmão Wilson é de 6 segundos e 30 décimos. Aí vai Emerson. Tá com asma? Tá ruim. Vai ganhar o miolo. Aí está. Fala direitinho. Tá bom. Meus amigos espectadores, eu tenho a meu lado aqui à direita, o pai dos dois ponteiros. O Wilson principal, ali está ele. Deve estar vibrando como todos nós estamos, não é? Aferradora. Aí está o Elcinho. Opa, quase uma entortada do Peterson ali. O Elcinho ganha mais algum terreno com isso. Já agora a distância de Wilson Fittipaldi Jr. para Rony Peterson deve ser por volta de 2 a 3 segundos. Aí está o Wilson Fittipaldi, carro número 9. É um Prattman. PT 34. O Elcinho conseguiu nos treinos a marca de 2 minutos, 36 segundos, 344 milésimos. Wilson Fittipaldi. Logo atrás dele vai aparecer o sueco Rony Peterson. Passa como os melhores pilotos do mundo. Uzi Bardal. Você está vazinha? Eu estou. No sargento, ainda o Elcinho, seguido por Peterson. Está de toalha ainda? Estou. Aí está o Elson. Eu não vim aqui, eu estou frito. Quem? Eu não vim aqui, eu estou frito. Você está frito? Aí para o Pinheirinho. Geraldo, essa briga pelo segundo lugar está muito boa. Enquanto isso, o Emerson já está no mergulho. Olha aí. Já mergulhou. Olha a categoria com que ele saiu do mergulho. Abrindo bem para a direita, porque ele sabe que é desfrogado. Então, o carro para a esquerda. Porque ele já entra na junção, e na junção ele está a troca da marcha e vem com aquele deslancho sensacional. Atenção. Aí vem quem? Emerson. Emerson, que falte de agente. Está ponteando espetacularmente a prova. Passou, Emerson. E como passou? Agora, Wilson. Boa margem para o sueco Rony Peterson. É impressionante. Vale a informação. Ele mantém a mesma diferença. 6 segundos e 30 do segundo colocado. A esta altura dos acontecimentos, o Emerson já dá um pouco de descanso à sua máquina. Ele já não a exige tanto. Ele corre visando apenas a bandeirada de chegada. Não tem ninguém ali ameaçando o Emerson. Tomou o miolo agora. Não sei se os amigos de casa repararam que toda vez que o Emerson toma o miolo, ele passa com as duas rodas da direita, a dianteira e a traseira, por fora da margem da pista. Isso pode parecer a alguns um descuido do Emerson Fittipaldi, mas não é não. Ele aproveita o máximo da pista. Olha a briga pelo segundo. É, a traseira aproveita o máximo da pista e chama o máximo da máquina, né? Como ele sabe chamar a máquina nos momentos que ele precisa chamá-la. Quer dizer, é um homem que não judia da máquina. É muito importante isso, o corredor que sabe não judiar da sua máquina. Não é à toa que é o primeiro piloto da Lotus. O homem a quem a fábrica entregou, a quem a fábrica entregou essa Lotus 72. Vê que ele está correndo aí. Novinha, novinha, novinha em Folha está sendo estreada no Brasil, aqui em Interlagos. É isso aí. Os pilotos da Fórmula 1 viajam pela Alitalia. Wilson e Peterson. Essa briga pelo segundo lugar é que está uma beleza. Olha, pela nossa cronometragem, daqui a 28 segundos, o Emerson está aqui. Olha ele aí. Mergulhou bem. Saiu do mergulho muito bem. Olha como ele abre. Olha a abertura dele. E como ele fecha. Para subir, ganhar bem a junção, vir com a máquina na redução necessária. E dali ele solta. Atenção que ele vem aí. Quem é que vem aí? Emerson Pitbull, minha gente. Vai afrontar aqui o Emerson. E aí está ele. Agora sim vem o Wilson Pitbull. E agora, Juan e Peterson, o suéco. Em quarto lugar, o argentino Carlos Reutemann. Em quinto, Jean-Pierre Beltuaz. Rede Globo de televisão. Sexta-feira nobre com caso especial em cores. Em quinto, Jean-Pierre Beltuaz. Segunda. Obrigado. A Céia escolhe agora que é tão veloso, chuva, suor e cerveja, Bob Schermann, já não fala. Ok, meu braço, 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 meu braço. Oi, meu braço. A Céia escolhe agora que é tão veloso, chuva, suor e cerveja, Bob Schermann, já não fala. Bombeiros fazem ressaldo do incêndio nas instalações da Petrobras em Duplo e Gachonas. A Céia escolhe agora que é tão veloso, chuva, suor e cerveja, Bob Schermann, já não fala. Petrobras disse que o fogo foi demorado pela manhã e que era possível estragado no espaço. O Pé-Legre, do 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 Pé-Legre. 7.4.6.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.8. As informações foram apresentadas pela Petrobras, segundo a qual só existem 4 mortos e dezenas de feridos, montos em estado grave. As explosões nos propósitos de gás causaram tumulto nas famílias literárias que trabalhavam nas unidades da refinaria e nos montes não atingidas. O presidente argentino vai ser legal mensalidades, prestações ou mesmo plantas de água no telefone. Procure o gerente da agência mais próximo. Banco Mercantil de São Paulo, S.A. Mais alto padrão dos serviços. O presidente argentino Alejandro Renoso, assiduoso para Madrid. Nós estamos aqui em Interlândio para levar Emerson Pitipaldi até vocês. Emerson acabou de completar a décima primeira volta e aí vai ele. E ele aumenta para nove segundos a diferença do segundo colocado que agora é Carlos Rochmann Gargetina. Aí vai Emerson. Reto costa. Estabilidade em São Paulo, 26 km no sul-americano. Esse é o retorno. Agora o miolo. Depois da curva 3, o miolo. E Emerson vai para a ferradura. Aí está ela. Aí está a Reutemann. Fazendo também a ferradura. E pessoal. Subida do lago. Reto costa. E o controle direto de sua província da Irlanda do Norte. Vai Rod Reutemann para a curva do Sol. Por ali o Emerson já passou a cerca de 7 segundos. Esse é o argentino Reutemann. O mundo voltará a ser notícias pela cupida ao mais às 17 horas e 30 minutos. Vai Reutemann para a curva do Camping. É uma curva tornante. É uma curva bem fechada. Agora a curva do Laranja. Nós estamos listando o percurso inteiro de Interlago. Aí está Emerson. Conheça o Brasil por estrada de rodagem. O turismo cresce graças a Embratur. Emerson Fittipaldi, o ponteiro da Coupe da Prova. O ex-Pinheirinho. Vai para o mergulho Emerson. Saiu do outro lado. Prepara-se para ganhar a junção com o anel externo. Aí vem Emerson, hein? Completando a décima segunda volta. Passa também Reutemann. Passa Peterson. Lá vem Emerson. Agora. Aí está ele. Vai aparecer também o argentino Carlos Reutemann. E logo após, o sueco Rony Vitor. Já vai Emerson para a curva 1. Vai ganhar a reta oposta. Está ele no retão. Aí essas máquinas correm. Coisa boa para a Omni 1 no mundo botar defeito. Emerson no miolo. Passa com as rodas por fora do traçado da pista. E a Páscoa está aí. O pão de açúcar. Vai para a ferradura. E sua casa tem ofertas para seu almoço de Páscoa. Aí está a curva da ferradura. Passou Reutemann. Passa também Peterson. Agora é entre o argentino Carlos Reutemann e o sueco Rony Peterson. O Geraldo, o Emerson já deve andar lá pelo Pinheirinho, hein? Ele surpreende, surpreende mesmo. Apesar da máquina que ele tem, hoje ele mostra ao povo do Brasil por que ele é considerado um dos cinco maiores piloto. O que ele não é apenas a máquina. É o homem que a conduz. É o homem que sabe usá-la, como eu te disse a poucos instantes. Sem o fim de ar da máquina. Sabendo tratá-la bem nos momentos que ela precisa de um pouco de desacobro. Percebam, olha aqui. A marcha que ele está imprimindo agora. Ele vem vindo, faz o contorno perfeito. Perfeito. Abrindo sempre para a direita, para cá. Iber na esquerda. Está ali. Ele vem para a rampa. Não chama tanto a sua máquina. Vai para o mergulho. Leva o tempo exato que precisa sair do mergulho. Aí faz o contorno. Entra na junção. Da junção, ele vem então para a reta final. Naquela explosão que ele precisa que a sua máquina dele. Vem vindo ele aí. Emerson Pitipaldi, liderando espetacularmente. Passa, Emerson Pitipaldi. O tempo de Emerson para essa volta foi 2h36. Aí vai Emerson. Vai para o mergulho. O Brasil acelera com o petróleo da Petrobras. Emerson Pitipaldi. Vai para o miolo, hein? Olha aí. As rodas por fora do traçado da pista. Vai tomar a pernadura. Este é o carro número 1 da equipe Lotus Emerson Pitipaldi. Reutemann, Peterson também contornam a curva da ferradura. Subida do lado. Curva do sol. O argentino Carlos Reutemann, fazendo a curva do sol. O Tércio, a Fórmula 2 também é sensacional e importante. Mas quando a gente vê esses verdadeiros vólicos, 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 essas máquinas infernais, elas passam pela gente como uma rajada de vento, não é? É realmente a diferença de potência dos carros de Fórmula 1 para qualquer coisa que já tenha sido vista no Brasil, é impressionante. Pela vez primeira, o público de Interlagos, o público brasileiro, olha aí, aí está ele. O público brasileiro está vendo de perto o que é uma máquina de Fórmula 1. O povo já piridou o carro do Emerson de Pelé. Escurinho, escurinho. Tem muita coisa de ouro nesse escuro do carro. Mergulho, saiu bem do mergulho. Vai para a curva da junção. Essa será a décima quarta volta, Geraldo. Décima quarta volta, que ele vai completar. Décima quarta volta. Olha aí. Já vem o Roisman, já vem o Wilson atrás. Na frente o Emerson Pitipaldi. E atenção, que aí passa ele! Emerson Pitipaldi. Rede Globo de televisão. Sexta-feira nobre, com caso especial em cores. Alô, Vilma? Tá, Marcia. Boa tarde. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Me diz o seu nome todo, todo, todo. É Vilma Guerreiro. Só? Só. Vilma Guerreiro. É. Quanto tempo você tem guerreiro? Trinta e seis. Trinta e seis guerreiro? Trinta e seis. Qual é o seu guerreiro? Quatro. Guerreiro? Casou um guerreiro? Caso três. Quantos filhos tem? Três? Três. E por que não tem três? Três. E por que não tem três, não é? É, eu gosto de dois e dois. Mas você gosta de dois e dois? Não. Você não gosta de dois e dois? Não. É, eu gosto de dois e dois. Não. Dá pra pra vir, né? Dá pra vir. Tá dura a vida? Não. É que gozado. Você fica em casa aí na moleza, seu marido que dá dura ou você acha que ele dá dura? Sim, sim, sim. Eu trabalho bastante. Ah, você trabalha também? Sim. Sim. Seu marido, seu marido, seu marido. Pode tomar. Ninguém descansa? Ninguém. Não mesmo? Também descanso. Toma, sim. É, trabalha e descansa, né? Não! Tia, né? É, vinha, eu fui sozinha. É, migo, doente operada, ligou. Doente operada, ligou para mim? Espero que não tenha tido nenhum problema. Vai, eu vou falar, né? Tá bom, e você falou, né, tá bom? 38, 38 segundos. Faz mal. Faz mal, sim. É. Alô, Dalva. Boa, Dalva. Como vai, Dalva? Dalva, de quê? Alva, Helena. Boa. Quantos anos você tem? 10 anos. Será? Fala um pouquinho mais alto, Helena. Nós estamos aqui, e Fórmula 1 é isso aí. Olhem o Emerson, completando a 15ª volta, Emerson Fittipaldi. Não, 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 tô falando com você. Ô, Terce, por favor, o Wilson Fittipaldi, transmita esse pedacinho da corrida para a Rede Globo e Televisão. O pai de Emerson, de Wilson Fittipaldi, passar. Muito obrigado, Geraldo. Vocês agora estão observando na passagem da reta o carro de Emerson Fittipaldi, número 1, liderando a prova e já levando, é meu filho, o que muito me orgulha, e levando uma vantagem já de 10 segundos sobre o segundo colocado, que é o argentino Reutemann. E em terceiro vai o sueco Peterson. Você me permite, mas eu estou transmitindo do lado de lá, Geraldo. Mas me diga, o que que o seu coração está transmitindo agora? Ô, Geraldo, você sabe que eu sou meio gelado por essas coisas, viu? Apesar de ninguém acreditar. Mentiroso. Vai perto. Este foi o Wilson Fittipaldi, pai. Pai de Emerson Fittipaldi. Aí vai o Emerson, filho. Emerson ainda. Na curva do laranja. É uma regularidade impressionante a que esse rapaz consegue, conduzindo o carro de corrida. Não é meu fanismo não, Geraldo. Não, é impressionante. Quem assistiu como nós assistimos todas as quatro etapas dos treinos, esse rapaz na última volta, da última etapa, trocou os quatro pneus do carro, do carro, estreitou a tala e baixou em dois segundos. Do tempo, com uma precisão, com uma perícia, com uma coisa que nos permite dizer, que nos permite sonhar, quem sabe até, com mais um título mundial, ó, Geraldo. É mais uma sensacional apresentação do Alta Moura do Brasil. O senhor desperceba. É quase a redundância, na verdade. Olha aí. Olha a categoria, a técnica. A tranquilidade. O senhor desperceba. Olha o mergulho dele. Ele sai do mergulho, já embalado para a curva da junção. Ele vai encontrar a junção, é exatamente a junção, da externa com a externa. Olha o público. Dizem que 225 mil pessoas estão aqui. E atenção, vai aparecer Emerson Fittipaldi. É a décima-sexta volta de Emerson Fittipaldi. Vai aparecer aí agora o argentino Carlos Reutemann. Os melhores pilotos do mundo correm com barra do tal. Lá vai, Emerson. Lá vem Emerson na tomada da curva da ferradura. Para dentro. Agora uma geral da curva da ferradura. Na ferradura, Emerson vai para a subida do lago. Passa Reutemann. Passa Peterson. E aí vai Emerson. Alô, meus amigos, espectadores de toda a Rede Globo. Com que honra, com que prazer e como um prêmio mesmo, Excelência, recebemos a sua presença aqui em nossa cabine. É o senhor governador de todos os paulistas, Laudo Natel. Este homem, que cada um de nós, cidadão paulista, preza e quer bem. Porque preza e quer bem alguém que nunca tem sabido fazer, pela sua terra e pela sua gente. Governador, Brasília nos ouve. O Brasília inteiro nos assiste. Com a sua palavra. Inclusive, temos a honra de informá-lo, Excelência, que, Sua Excelência, o senhor presidente, gente como a gente, o presidente-general Emílio Garras Azul Métis, está lá, roubando um pouco do seu precioso pé, mas diante dos seus aparelhos, assistindo a essa transmissão da Rede Globo em televisão. Eu quero, inicialmente, agradecer a amabilidade das suas palavras e cumprimentar a todos os que possibilitaram esse espetáculo verdadeiramente maravilhoso que estamos observando em São Paulo. Inclusive, o seu governo, que é a Secretaria de Turismo, Excelência. E, realmente, o público esportivo de São Paulo está prestigiando sobremaneira esse espetáculo. Aqui você está emprestando, inclusive, o calor da sua transmissão. Eu quero, neste momento, cumprimentar a sua rede de emissoras e, ao mesmo tempo, o grande público esportivo brasileiro. E, já que o presidente está nos ouvindo, quero mandar a saudação e o grande abraço de São Paulo ao nosso grande presidente, tão estimado e tão querido de todos nós. Será um abraço tricolor, por acaso, Excelência? Não deixa de ser também. Exato. Porque, Sua Excelência, o presidente da República, tricolor gremista, Vossa Excelência, tricolor São Paulino. O presidente, acima de tudo, é um grande descortista que está prestigiando sempre todos os acontecimentos. E eu tenho a impressão de que ele deverá também estar vibrando com esse espetáculo, principalmente vendo a atuação do nosso Emerson Fittipal. Muito bem. Foi Sua Excelência, o Sr. Governador de todos os paulistas, Laudo Natel, acompanhado do Dr. Luiz Eduardo Borghetti, quando vem agora o secretário de esportes da Prefeitura de São Paulo. Dr. Paulo Machado Carvalho, nós dissemos antes da sua presença que devimos também à sua secretaria o pridentismo desta competição, porque Interlagos hoje é realidade mundial. É uma das cinco primeiras vistas do mundo. Então a Rede Globo também lhe diz, em nome do povo de São Paulo e do Brasil, Deus lhe pague, Marechal da Vitória. Não, Marechal, você sabe, não é disso. É o esforço de todo mundo, eu fico contentíssimo. Você me conhece do direito e do avesso, quando eu vejo essas coisas de esporte, eu me emociono. E com você a minha emoção é centuplicada, você sabe, por tantos motivos que eu te quero tão bem. E o Sr. Sábio, Dr. Paulo, estão 225 mil pessoas aqui. Ah, isso eu não sabia. Não, isso é novidade para mim. Então é uma informação jornalística, por internet, eu estou logo aqui. 225 mil pessoas, recorde público em toda a América Latina, em qualquer espetáculo esportivo. Isso é mesmo, isso é uma beleza, você até me comove. Muito obrigado ao senhor pelo apoio que deu na sua secretaria a esta empreitada da Rede Globo de Televisão. É isso, não é, Geraldo? Obrigado, professor. Foram aqui trazidas essas personalidades, o doutor Luiz Eduardo Borghetti, nosso diretor em São Paulo. Ele se curta dizer qualquer coisa, porque o Dércio continua dizendo que as máquinas continuam passando e o Brasil avançando para o futuro. E nós continuamos com o Emerson, aí vai ele para o mergulho. Saiu do outro lado. O Emerson já está quase alcançando o último colocado, colocando uma volta de vantagem sobre ele. O Emerson vai completar agora a 18ª volta. 18ª volta de um percurso previsto para 37. Luizinho Pereira Bueno é o último colocado. Passou, Emerson. Rede Globo de Televisão. Sexta-feira nobre com caso especial em cores. Novos prêmios condenados com a pena do Brasil. Para você concorrer todos os sábados a 5 prêmios de 26 mil cruzeiros cada. No total, de 20 mil cruzeiros por mês. Lembre-se, direto pela Loteria Federal e do primeiro ao quinto prêmio. Ou então, veja seu vizinho ser premiado pela Siabra com sorte. E aí, rapaz, vai gravar hoje outra vez? É isso. Me mandaram falar sobre a liquidação da eletro-radio-brás. Mas, peraí, ó. A liquidação da eletro-radio-brás. Onde está? Ataqueado. A liquidação da eletro-radio-brás. A liquidação da eletro-radio-brás. A liquidação da eletro-radio-brás. A gente não faz isso, né? O que é o campo? A liquidação, porja! Atrás de muitas brincadeiras de crianças, estão outras intenções. Freud explica. E Pais e Filhos publicam. Muitas mães perderam seus filhos na guerra. Elas contaram o que sentiram. E Pais e Filhos publicam. No quarto mês de gravidez, um inchaço nos pés pode ser o sinal da toxemia. Ela pode matar seu filho. Pais e Filhos publica. Leia Pais e Filhos. Já está nas bancas. O programa de ameaças da Pela Santa terá uma diretriz diferente do habitual. Nós estamos aqui, em Interlagos, com Emerson Fittibaldi, que aí vai. Vai para a junção e vai completar a décima nona volta. Grande prêmio do Brasil, Fórmula 1. Passou. Passou. Aí vai ele. Bom, uma alteração. O sueco Rony Peterson acaba de assumir a segunda colocação. Emerson em segundo Rony Peterson. Não, o Emerson passou o Luizinho Pereira Bueno. O Emerson conseguiu colocar uma volta de vantagem sobre o Luizinho Pereira Bueno, que é o último colocado. Atenção. Aí vai Emerson. Emerson. Curva. Do Sargento. Essa é a ferradura. A ferradura que está inteiramente modificada, conforme determinação da FUGE. As autoridades da Federação Internacional do Automóvel consideraram o percurso, o circuito de Interlagos, como um dos cinco melhores do mundo. E quer dizer que o ano que vem, eles virão aqui obrigatoriamente. E já com prova válida pelo Campeonato Mundial de Pilotos. Calendário da FIAT. Esse é o argentino Carlos Reutemann. Bom, Daniel, já se manifestou? Já. As máquinas Fórmula 1 correm com gasolina Petrobras. Aí vai Emerson. Aí está Emerson Fittipal. Não, esse é David Walker. Os carros são rigorosamente iguais. Apenas o David Walker corre com o número dois. É companheiro de escuderia de Emerson Fittipal. Emerson é esse que aí está. Vai para a junção. Saiu do mergulho. Vai para a junção. O carro de trás é o de Luiz Pereira Bueno. Este sim é Emerson Fittipal. Completando a vigésima volta. Faltam 17 voltas para terminar. O primeiro grande prêmio Brasil Fórmula 1. Aí vai Emerson. A realização da Rede Globo de televisão. É a proposta. Passou agora. Deixa. Aí vai Emerson. Vai para o miolo. Fittipal sai do anel externo para entrar no miolo da pista. Ele passa com as rodas do lado direito. Bora. No limite da pista. Ele aproveita o máximo daquela curva. Como de todas as outras. Carlos Reutemann. Vai entrar na curva com aquela perfeição que lhe é peculiar. Vale aqui repetir sem prejudicar, sem julgar, sem maltratar a sua mágica. Ele entrou na junção. O grupo vocal e instrumental de Neno. Neno exporta som. Deixa a tristeza no Não Diga Não. Na meia hora do batalho. A rica de mágica. O próximo domingo. Está aqui. Vai passar a sua sede. O programa. Não é nem a sexta-feira santa. Teremo aqui. Não Diga Não. Onde muita parte será confundida. Bom. Você tem que ouvir. Eu acho que não são bastante. Muito obrigado. Bom dia. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Não só, né? Porque na junta, eu já vi que você tem um papel grande. Eu trago muito pra você. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Muito bem amigos, estamos em Interlagos com Emerson Fittipaldi, que aí aparece. Vai para a junção, para completar a vigésima segunda volta. Atenção, ele vai romper agora no seu bico. Passou David Walker. E agora, Emerson Fittipaldi. O Emerson está quase conseguindo colocar uma volta de vantagem também sobre o seu companheiro de Scuderic, que é David Walker. Aí está Emerson, carro número um. Passou também Reutemann, o segundo colocado. Aí vai Emerson, no Zetão. O Zetão vai para a tomada do miolo. Passou agora, Rony Peterson. Fórmula 1, a prova do sucesso. Miolo, este é Emerson. É capaz de Emerson conseguir colar em David Walker nessa volta. Aí vai Emerson. Ferradura. Lá vai Emerson, à sua frente, David Walker. Vamos acompanhar. Vamos para a curva do sol. O carro de trás é o de Emerson Fittipaldi. E quando ele passar por nós, será colocada a plaqueta 14. Faltarão 14 voltas. Aí vai os dois, Emerson, em perseguição a David Walker. Observem, amigos. Lá vai o Emerson. Já passou. Já era. Já era. É isso aí, Geraldo. Emerson Fittipaldi livra uma volta do seu companheiro de equipe, que é o David Walker. O carro número 2, David Walker. O carro número 1, Emerson Fittipaldi, levando uma volta de vantagem sobre David Walker. E levando, sem qualquer sombra de dúvida, pelo menos de 800 metros a 1 quilômetro de equipe, todo o primeiro colocado. Emerson Fittipaldi continua ponteando o primeiro grande prêmio Brasil, parte integrante das comemorações do sexto e centenário da independência brasileira, uma realização da Rede Globo de televisão. Olha a curva feita. Depois do mergulho. Entrando para a rampa da junção. Atenção. Na frente de David Walker. Sobre ele, portanto, uma volta e alguma coisa a mais. Vai aparecer, e apareceu, Emerson Fittipaldi. Os pilotos da Fórmula 1 viajam pela Alitalia. Aí vai Emerson. Aí para o retão. Emerson no retão. O terço, vale aqui ainda se alientar bem. É uma informação audiciosa. Nós tivemos no público presente de 225 mil pessoas. Mas, nós podemos, assim, a grosso modo e à vista nua, dizer que o público deve estar superando a casa até dos 150, 170 mil espectadores. Confere. Confere. Emerson na tomada da curva da ferradura. Reta de chegada. Agora para Maria Tomica. Vai, Emerson, para a subida do lago. A subida do lago, Emerson vai para a curva do sol. Este é o argentino Carlos Reutemann, número 8. Segundo colocado na prova. Já com boa margem de vantagem para o terceiro, que é Rony Peterson. Reutemann faz bem a curva do sargento. Corta para dentro. Tomada do S. Agora o cotovelo. Vale como informação jornalística deve ser dizer que 5.200 homens foram recrutados para o serviço de sustentação e segurança desta prova. Polícia Militar, Exército, todos aqui colaborando. Corpo de Bombeiros, 5.200 homens. É impecável a operação da prova. Ouvir dos dirigentes da PIA, Geraldo, os maiores elogios ao sistema de segurança alcançado, conseguido pelas autoridades brasileiras aqui no autódromo de Interlago. Especialmente no que diz respeito ao trabalho do corpo de bombeiro, onde de 50 em 50 metros há sempre um bombeiro pronto para prestar os primeiros socorros. Passou o Emerson, completou a vigésima quarta volta. A vigésima quarta, com luz tremenda e completando aquela informação jornalística, o Sr. O Brasil, agora passou o tempo de volta, dá-se uma volta e pouco a menos que o Emerson. Paticite do desenvolvimento do Brasil, investindo através da Embratur. Rede Globo de Televisão, sexta-feira nobre, com caso especial em cores. A garota que eu adoro, por quem tanto chora, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, me perdoe a peça. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem, nossa unha. Pensam que a beleza é lixo, e que rapaz pobre não tem coração. O mesmo é galinha do cabelo, mas ninguém vai chegar tudo com arroz qualquer. O arroz é saboroso, bem pacote, viu? O cheio de arroz do todo, o cheio de saboroso, o cheio de arroz saboroso. Antes do 64, a devastação dos serviços públicos, a falta de moradia, a estruturação de nós, a universidade e a terra espaciada, o racionamento, a funda, o império da inflação. O desfavelamento racional e as grandes obras metropolitana são a partir de 20 anos. O mercado de capitais, petroquímica, cimento, navio e dobral. Agora, você constrói o Brasil. Fórmula 1 é isso aí. Acabou de passar o Carlos Reutemann, passa o David Walker e o nosso Emerson. Aí está ele. No retão. Emerson acabou de completar a 25ª volta. Vai para o miolo. Passou agora o Rony Peterson. Aí está Emerson na entrada do miolo. Sai do anel externo e toma a junção que leva ao miolo. Ferradura. Saiu ele da ferradura. Aí para a subida do lago. Segue Emerson em direção à curva do sol. Passou o Luizinho Pereira Bueno. Faça como os melhores pilotos do mundo. Usibar Tau. Os senhores acabaram de ver. Estamos aqui em caráter experimental. Numa transmissão a cores. Pela Rede Globo em transmissão. Para todo o Brasil. A extrema dificuldade. Que os nossos companheiros têm. Vem acompanhar as máquinas nas curvas mais fechadas. Não é geral? O Emerson fez ali aquele cotovelo agora. Lá vai Emerson. Fórmula 1 no Brasil pela primeira vez. Aqui, diretamente de Interlagos. Os pilotos da Fórmula 1 viajam. Viajam bem pela Alitalia. Papai Emerson. Este é o box de Emerson Fittipaldi. Aí está a família Fittipaldi. A esposa Maria Helena. Enfim, todos. Na expectativa de mais uma vitória do nosso Emerson. Meus amigos, é impressionante o espetáculo. Será até demais, está dizendo. Mas vocês vejam a massa compacta que aí está. E aí, o passo. Completando a vigésima sexta volta. Faltam 11 para terminar o circuito. Lá vai Emerson para o retão. Aí, as máquinas chegam a superar os 340 quilômetros por hora. Esta é a reta de chegada. Passou o Walker. Aí vai o argentino Reutemann. Segundo colocado na prova. Passou também o sueco Peterson. Já vai Reutemann. Na reta oposta. Emerson na ferradura. A vantagem de Emerson para o argentino Carlos Reutemann já deve andar pela margem dos 15 a 20 segundos. Pelo menos por isso. Rede Globo de Televisão. Sexta-feira nobre. Com caso especial em cores. Com caso especial em cores. E aí, o que é o senhor? É o que eu estou fazendo. O que é o senhor? O senhor, a reta. O senhor, a reta. O senhor, a reta. O senhor para o senhor?